A CIDADE NO BRASIL COMPANY APRUMIGN MM T Val M�� E Escupe de cada um. Escupe de cada um. Eu não estou com os dois. Estou com o tipo de um. A gente não está bem. Você está com o porto para ela. É isso aí. Boa noite! Ai! 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 Vai, vai, vai! Acontece! Ai, não é, não é? Ai, não é? Ai, não é? Não é? Saúde, saúde! Néjé eu, néjé eu para lá. Tão gostou de estar aqui. Fai naí. Fai naí. Fai naí. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.